Em entrevista ao lendário Kevin Aioli, jornalista que cobre esporte de combate desde a década de 70, Dana White abriu o coração e fez discurso inflamado quando perguntado onde seria o UFC 249 e quais precauções ele tomaria, abre aspas. Todos terão o melhor tratamento médico possível, mas quanto menos a imprensa souber, melhor. Muito da histeria coletiva e do pânico vem sendo conduzido pela imprensa. Tenho uma grande casa para ficar trancado. Minha casa foi feita para quarentenas. Posso ficar por meses lá me divertindo com meus filhos e família, fazendo coisas que não faço há anos. Mas não vou me esconder por meses. Tenho 350 funcionários e mais de 500 atletas contando comigo. Desde quando americanos correm e se escondem ao invés de encontrar soluções. Vou encontrar soluções para viver a minha vida e também proteger quem precisa ser protegido. Não acho que estou no grupo de risco, mas se eu estiver errado e o corona me pegar, ei, as coisas são como elas são. Doenças do coração, acidente de carro, câncer, a lista é longa de coisas que matam muita gente todos os anos. Uma coisa é certa, todos vamos morrer e eu não vou me esconder. O evento do dia 18 de abril encabeçado por Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson, portanto, está mantido. Já inclusive tem bolão na internet pagando bem para quem acertar o destino final. Flórida, Dubai, Rússia, México, Águas Internacionais, a bordo de um navio, Área 51, a polêmica e até a Coreia do Norte estão na lista. O estado da Flórida, aliás, é o número 1 da lista porque as medidas do governador por lá não foram das mais restritivas. Nesse fim de semana, inclusive, deve rolar o Florida Derby, uma tradicionalíssima corrida de cavalos. Sem torcida é verdade, mas notem que uma competição entre equinos demanda a comoção de dezenas de trabalhadores. Então, o risco também está muito presente. Mas isso ainda está no campo da teoria. A novidade de hoje é que o card que contava originalmente com 12 lutas será reforçado. Não necessariamente vão adicionar mais lutas, fazer 14, 15, 16, até porque o evento ficaria muito longo. O lance é que aqueles que não podem mais ou simplesmente não querem participar terão substitutos de peso. Por exemplo, Giliá Paraná, líder da Paraná Vale Tudo, treinador da brasileira Jéssica Batistaca, que faria ou fará o Come Event com a Rose Namarrunas, disse que não é favorável à ideia. Inclusive, já até fechou a academia. No final das contas, a brasileira que está ainda treinando por conta própria, dentro de casa, com mais uma ou outra parceira, deve ser mantida. Mas muitas outras pessoas terão restrições de viagens, outros pararam de treinar, então há espaço para mudanças. Como precisou cancelar três Fight Night, Dona White tem como prioridade rearranjar as melhores lutas desses eventos para o UFC 249. E tá na mira em primeiro lugar, Francis Engano versus Jaizinho Rosenstruck, o duelo entre duas carretas. Abre aspas para o sempre hiperbólico Dona White na ESPN. Estamos tentando construir o melhor card que já fizemos na história do esporte. E sim, Francis é um desses que estamos analisando. O peso pesado acabou de ser testado para o Covid-19, está limpo e confirmou a informação de que deve ser chamado ao podcast Submission Radio. E se esse for um padrão, o UFC 249 pode acabar com lutas muito interessantes, como por exemplo, Tyron Woodley versus Leon Edwards, ou até Woodley versus Covington e Wonderboy versus Edwards, Derek Bronson versus Edmund Shabazzin, Cody Stamann versus Raoni Barcelos, Carla Espaza contra Michelle Waterson, entre outras. No seu Instagram, Ronaldo Jacaré também garantiu que segue treinando e vai aparecer para enfrentar o Raya Hall. Maior card da história do UFC é um exagero danado, mas pelo visto, no dia 18 teremos um UFC 249 anabolizado. Isso, claro, se Rabib Nurmagomedov, fã de Tiramisu e Tony Ferguson, que está fazendo agachamento com pneu de trator, sempre eles não estragarem a festa mais uma vez. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse retorno do MMA? Vem em boa hora ou é um risco enorme e desnecessário? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o gerenciamento de carreira de Gilbert Burns, o Durinho, que vem tomando boas decisões uma atrás da outra. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.